Mas como é que alguém tem coragem de fazer uma maldade com bicho desses? Desculpa, Carlos, eu tinha me prometido que eu não ia falar nada da Paula toda hora. Tudo bem, eu não tô evitando falar da Paula. Eu só acho que podemos conversar sobre coisas mais interessantes. Sheila, eu tô muito feliz de ter ficado aqui. Eu me sinto mais calmo, mais tranquilo. Bom, te ver aqui assim tão à vontade também me deixa muito feliz. Nós nunca precisamos de mais nada a não ser um do outro. Enquanto existia algum sentimento entre a gente, claro. É, o sentimento pode mudar de feição, mas continuar forte. Na minha parte, pelo menos, foi assim que aconteceu. Eu tenho muito carinho por você, pelo nosso passado. Vivemos uma grande parte de nossas vidas juntos. Né? Temos uma espécie de patrimônio afetivo. Só nosso. Só existe na nossa memória, no nosso coração. Foi isso que a Paula jamais conseguiu entender nem aceitar. Ela quis entrar pelas nossas lembranças, derrubando a porta. Eu gostaria tanto de... Com licença. Já vi que hoje quem chegou em hora errada fui eu. Daniel, não dá muita confiança pra ele não, que ele não te larga mais. Não, pode deixar. Eu me entendo. Com ele eu me entendo. Você quer provar, Daniel? Eu posso dar uma esquentada no forno. O famoso macarrão da Sheila. Deve estar ótimo, né? Cada vez melhor. Não, não. Obrigado, eu vou resistir. Eu já havia comido qualquer coisa. Eu só passei aqui pra atrapalhar vocês mesmo. Brincadeira. Eu nem sabia. Não podia imaginar que você estava aqui, né, Carlos? Ah, que isso. Que isso, Daniel. Eu cheguei aqui exatamente como você. De surpresa. Mas aposto que você fez muito mais sucesso. Bom, você não teve o trunfo de estar com o Fred do lado, né? Ora, meu caro. Eu podia trazer aqui os 101 dálmatas que essa mulher ia me receber com a mesma frieza. Mas que coisa mais injusta, Daniel. Eu sempre te recebo com tanto carinho. Sheila. Se você visse o olhar furibundo que você me lançou quando atravessei aquela porta, eu estou chocado até agora. Foi olhar de espanto, Daniel. Só espanto. Homem insuportável. Bom, mas você fica tranquila que a hora do espanto já acabou. Eu estou indo embora. Vocês, por favor, recomecem de onde terminaram. Daniel, que isso, que bobagem, rapaz. Fica aí. Não é bobagem, não, Carlos. É ciúme mesmo. Eu estou precisando de uma boa noite de sono para me recuperar. Até logo. Desculpa, desculpa, desculpa. Valeu, Sheila. Você me faz lembrar minha mãe quando queria me consolar quando apanhava no colégio. Boa noite. Tchau. Tchau. Se comporta direitinho, hein, Fred. Não vai dar trabalho para Sheila. Você já vai? Ah, já vou. Sheila, eu tive um dia complicado. Estou muito cansado. Quer que eu te ajude com a louça? Não, nem pensar. A minha camisa usada. Ficou lá no banheiro. Deixa. Eu coloco na máquina, não me custa nada. Prometo que eu devolvo. Não deixo aumentar a coleção. Tá bom. Olha, qualquer problema com o Fred, você tem meu telefone, me liga. Tá. De qualquer forma, nos vemos amanhã. Tudo bem. Tchau, Fred. Juízo, hein? Tchau, Sheila. Tchau. Obrigado. Imagina, né? Tchau, boa vez. Ai, Fred, Fred. Olha esse carrinho, Joyce. Que coisa mais fofa. Ai, no teu tempo, os carrinhos eram tão duros, tão feios. As rodinhas emperravam para subir no meio fio. Num sufoco. Gente, isso aqui tem tudo. É maravilhoso. Tem até aquele negocinho, aquele... Como é o nome daquilo? Guarda-chuvinha. Guarda-chuvinha. É. E para carregar as coisas. Tem esse lugar. É super importante esse lugar que tem aí. Quando a gente sai com o neném, a gente tem que carregar tanta tralha. Quando vai à praia, então, nossa. Ai, mãe, já pensou a gente levando ele à praia? Não creia que ele vai gostar de mar? Se puxar o avô...